Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. E ora boas pessoal, aqui que eu falo é o Grin, vocês podem estar aqui a ver Doomfist, finalmente saiu pessoal, exatamente, o nosso iraio, ele está brutalíssimo. Vamos aqui rápido ver as habilidades que ele tem, ok pessoal, vamos começar aqui, ele dá um soco normal, que é abater a arma normal, ele tem 4 tiros, vocês podem ver que ele tem aqui 4 tiros, make shotgun, vamos ver, ele tem 4 tiros e ele não recarga, vocês temos que esperar, por exemplo, vocês podem ver, tipo nós esperamos, 1, 2, 3, 4, temos que esperar que aquelas 4 voltem a carregar, tipo nós não podemos clicar no R e carregar, eles são a carregar automaticamente, vocês podem ver, 1, ok, perceberam? Bom, o dano dele é bom, é razoável, vocês podem ver que é bom, a distância deve ser uma bela bosta, deixa eu ver, ok, não deu para ver que ele também já estava a suro, vamos aqui ver, olha aqui este bote. Ok, os tiros são rápidos, os tiros são bem rápidos, vocês podem ver, eu estou vendo isso para a primeira vez, então eu não sei muito bem, mas os tiros são rápidos, ok? Nós temos a primeira habilidade dele, que é um soco só, vocês podem ver que nós podemos carregar e dar um soco, muito, muito, muito forte, podemos dar um soco bem forte, então é muito potente, olha, nossa, mano, bichão, cooldown de 4 segundos, vocês podem ver, olha, ok, vocês viram que ele com um soco pode matar diretamente um personagem, ele tem vida cheia, olha, carregar no máximo, não, ok, dá metade da vida, deve dar 100 pontos de vida, então não mata logo, nossa, mano, brutal, brutal, tem knockback, habilidades todas tem knockback, deixa eu ver aqui, aqui não consigo mostrar, peraí, aqui pessoal, vamos ver se ele tem um knockback muito alto, ok, tem um knockback muito alto e vocês podem ver que ele voa bastante longe, olha, nossa, mano, brutal, vocês podem ver que ele regenerou vida, porquê? Quanto mais vocês batem com esta habilidade, mais vida o Doomfist ganha, é um escudo extra que vai diminuindo, vocês vamos ver aqui juntos, aqui no F1, que não é F1, podemos ver aqui pessoal, aqui ó, arma difusa, arma difusa de cura, alcance, arma difusa de curto alcance, recarrega automaticamente, ou seja, ele recarrega automaticamente, a habilidade que nós estávamos já é esta aqui, Seguro para carregar e depois solto para realizar uma investida e arremesse para longe um inimigo, o dano aumenta quando o inimigo acertar uma parede, ou seja, o dano aumenta se ele for acertado por uma parede, se ele for contra uma parede, o aumento, como é que se diz? A vida aumenta, aqui temos aqui outro, o passivo, que é o que eu estava a explicar, a melhor defesa, causar dano com habilidade geral, escudos pessoais temporariamente, ou seja, eles ganham escudos, deve ser os escudos iguais a da Symmetra, então não deve ser uma coisa assim tão OP, é só quando ele bate com a luva, ok pessoal? Vocês podem ver, ó, ganham uma certa vida, eu vou tentar usar se é boa defesa, tipo, se aguenta há muito tempo o dano, ou assim, vamos cá testar, o cooldown é muito bom nesta habilidade, vamos lá testar pessoal, peraí, calma, 3, 2, 1, ok, agora vamos ver aqui, calma, ele não está disparado, dispara, ok, é como os escudos da Symmetra, basicamente, ok pessoal? Cura menos, cura menos devagar, tipo, ou seja, a vida que vai embora é menos, não vai tão rápido, então é, vamos aqui então ver o segundo habilidade, a segunda habilidade é esta aqui, gancho ascendente, gancho ascendente, que é a habilidade, desculpem, arremessa o inimigo no ar, ok, vamos lá ver, eu tenho, vamos usar aqui a primeira habilidade, a segunda habilidade, que é só arremessar para cima, vocês viram, ele dá, tipo, ele salta para a frente e ele puxa o inimigo para trás, vamos usar aqui outra vez novamente a habilidade, ele dá assim um pulzinho, ó, opa, pumba, Estão a ver? E ele volta, vem para a frente, estão a perceber? Ele dá, tipo, uma tapa aqui no chão e o inimigo volta para a frente, vamos usar aqui mais uma última vez, pumba, ok, este aqui moveu, temos a terceira habilidade que é pular para a frente, batendo no chão, ou seja, ele vai pular e dá, tipo, um soco no chão, é assim, ó, opa, e, peraí, 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 eu não percebi muito bem a habilidade, mas já dá um soco e vamos ter que voltar a ativar a habilidade, vamos lá tentar, ó, sim, e, e assim, eu não percebi, ok, calma, calma, vamos testar mais uma vez, É porque eu tento usar e não dá, deixa eu ver, eu acho que é só um soco, é assim, e assim, não, mano, ok, eu não estou a perceber muito bem a habilidade deste gajo, peraí, nossa, entendi, entendi, ele dá um soco, ok, vamos lá, pessoal, vocês podem ver que temos que usar, tipo, a primeira, pessoal, mostrem que lá já que está trocado, então, nós temos que usar esta habilidade e depois aquele que bateu no chão, ó, brrr, perceberam? E depois ele volta, os botes, tipo, não recebem knockback e voltem para a frente, ok, pessoal, mais uma vez, é, o meu neste caso é para baixo e clicar, pumba, ok, pessoal, e nós vamos ter agora a última, que eu vou carregá-la já já, deixa-me só carregar ela aqui, ok, eu só estava a ver se ela estava para a frente, ok, não consegui, é que eu tenho que trocar nos teclados, porque eu não estou habituado, eu não configurei o domofício, então, é, Nossa, mano, ele é bruto, mano, ele é bruto, 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 muito OP, pessoal, muito OP, muito bom, adorei, 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 vamos aqui, ok, ulti, ulti é um meteorito, basicamente, ele carrega, vamos usar aqui, vamos usar aqui, ele salta para cima e nós podemos andar e fazer um apaque no meteorito, que é que ele cai, ó, bum, quem acertar, recebe 100% do dano e o resto, à volta, leva um knockback muito grande, Por isso está aqui, domofício, basicamente, domofício, é este personagem, eu vou tentar carregar mais uma vez a habilidade, olha lá, pessoal, já tem a ulti, 3, 2, 1, ele salta, e, olha aqui, vou sortar este personagem, vais levar 100% do dano, brrr, ok, não sortei, mas mesmo assim levou, levou com muito dano, ok, pessoal, vocês, basicamente é isto, ok, vocês podem ver que o escudo do domofício está a aumentar, por causa da defesa, da pacifa dele, ele vai aumentando quanto dano ele fizer com a luva, basicamente é isto, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, já sabem, deixa aqui o like, finalmente domofício chegou, eu juro que está bruto, Delíssimo, está um herói espetacular, vai ser um main, com certeza, vai ser domofício e sombra main no ataque, certezinha, mano, olha para isto, caraca, GG, pessoal, deixa o like e é isso.